Só no nosso, quem depende do carro pra trabalhar ainda sofre com o preço de combustível, mesmo que baixando pra caramba. Se tiver mais uma pesquisa, parece que o combustível vai ser dado de graça. Se tiver mais uma pesquisa que o Bolsonaro vai atrás do Lula, daqui a pouco os caras estão dando o combustível de graça aí. Não é não, Latino? Quando eu falava pra controlar os preços lá atrás, eu era comunista. É, comunista, que é controle de preço de cesta básica. Eu falei, tem que controlar a cesta básica pra as pessoas poderem comer. Tem que controlar combustível, principalmente por causa do óleo diesel, porque então vai aumentar tudo. Os caras disseram que era comunista. Comunista tatia tua avó, seu babaca que falava isso aí. Se tivessem controlado essa Petrobras lá atrás, não teria chegado a esse ponto que chegou o nível dos combustíveis. Se hoje pode custar isso, por que que tava tanto além disso? Entendeu? Não tinha motivo pra isso. Se hoje pode custar isso, por que que aumentaram tanto? É, por que que deram mil reais pra gente de aplicativo, pra caminhoneiros? Se podiam dar lá atrás, quando o Paulo Guedes queria dar duzentão. Eu sempre falei isso. Se o Bolsonaro tivesse me ouvido, ele tava eleito já. Se ele tivesse me ouvido. Se tivesse controlado o preço de cesta básica, nós não teríamos gente passando fome no país do jeito que tá passando fome. Se o Bolsonaro tivesse me ouvido, ele tava a 30 pontos na frente do Lula. Os caras disseram que eu era comunista e ó, ó, só no deles, né, ó. Tô errado, ô latino. Uai, seu app de vídeos curtos.